Já que a gente tá no clima de Natal, a gente vai continuar mostrando aqui todos os dias até o Natal, histórias que podem lhe inspirar a fazer o bem. Hoje, por exemplo, a gente vai conhecer a história do Marcos Cleiton, que está levando entretenimento para crianças da comunidade do Coque, no Recife. Vamos ver? E aí, pessoal? Meu nome é Marcos Cleiton, tenho 18 anos e moro na comunidade do Coque. Algo que nos incomodava era ver crianças e adolescentes usar de forma exagerada os equipamentos tecnológicos, perdendo a essência de sua fase e deixando de lado aquelas brincadeiras. Foi daí que nasceu, em 2017, a P.K. Recreação, que tem o propósito de incentivar a criatividade, o aprendizado, valorizar e trazer de volta essas brincadeiras populares, através da prática de atividades recreativas e culturais em comunidade do Recife. Todos nós somos agentes transformadores. Sonhamos, desejamos, criamos e mudamos a trajetória da nossa comunidade. E assim transformamos o mundo. É hora de você sair da sua zona de conforto e vir com a gente mudar o seu entorno, o seu bairro, sua comunidade. Vamos juntos transformar um mundo melhor. Que legal, olha aí o convite do Marcos Cleiton lá do Coque, o Coque onde inclusive há muitas iniciativas transformadoras que têm mexido com a vida de muita gente. Um abraço para todo mundo aí da comunidade do Coque.